E esta manhã o presidente Michel Temer assinou decretos de promoção de oficiais generais das Forças Armadas. 34 oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica foram promovidos. Eles têm em média 34 anos de serviço e o mérito foi o critério de escolha para as promoções. Além do presidente Michel Temer, participaram do ato os comandantes das três Forças Armadas e os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Raul Juguim, da Defesa. Esse é um ato que traz a confiança do presidente da República nas Forças Armadas e reciprocamente a confiança que é depositada por todas elas na condução do presidente da República do Brasil. Sobretudo, procurando sempre reinstitucionalizar aonde necessário e ao mesmo tempo ampliar o caráter profissional, meritocrático e os compromissos das Forças Armadas dentro do que lhe compete, o que demanda e o que ordena a Constituição brasileira.